Luiz? Tô, tô aqui. Ah, meu Deus. E aí quer defender de quê? Haha, cada pergunta. Ah, meu nome vai começar atacando. L1, boa. Boa noite, time. Ae, agora tem 5 no chat. Boa noite, tem alguém falando, pelo menos? Não. Ai, ai. Mas dá pra você dar os calls. Pelo menos os caras estão ouvindo. A gente tá contra o Von Helsingberg, que é o cara que era Reinhardt, jogou contra a gente na Rota 66. Eu sou o melhor Reinhardt que ele, sem maldade. Pelo menos eu joguei melhor aquela partida, mas... Só que o meu melhor faz aqui. Hum? Pelo amor e meu monstro, gente. Por favor, João. Não é, João, por favor. Ataque começa em 30 segundos. Nós vamos nos mostrar como elves, em grande combate! Nihau! João Ranzo também, né? Esse... essa meia que tava com nós? Contra nós no último? É. A que tava contra, não é? É, joga bem. É, joga bem. É, joga bem. A cara... A cara... Ah, não tô tranquilo. A cara... Vai ter joga a nós, né? A cara... Ah, não tô tranquilo. Ele tá logo mesmo, hein? Ele tá fora... Vai cair! Não... Ele pegou uma unha. Corta a Nath, eu volto pra zara aí. Não, Corta a Nath, eu volto pra zara aí. Não, Corta a Nath, eu volto pra zara aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? a gente não tem ninguém para matar falha que ele é só pedir para perder o que é que eu tô com o olho todo o lixo e tudo eu tô com o olho em tempo e prata tá entendendo a gente mandou um relógio é da hora você não é tóxica não jogador nosso jovem que é a gente a gente O que é isso? 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 Foi isso que eles tiraram a Pharah Foi a Mei que ficou Valeu o Mei, valeu Não acho que ele já teria perdido com o ponto Ele já valeu A gente vendeu antes das áreas? É, foi isso que tem que ir Meu Deus do Céu Tá em cima da diva E aí Viu o que ele fica? Tudo bem, não é? Esse é o jogo Tenho um tiro O que ele estava ali? Quanto small Não se preocupe, meu amigo! Eu tenho sua cintura! Ai, ai, tá foda, Rony! Não consegui lutar ainda, mano. Estou tirando demais, né? Nosso tempo correu curto. Nós vamos... Ah, estou com a luta de DPS, cara. Ah, tiraram a soldada para a volta. E acaba com o time. Junkie meio inverso atrás, né? Estou voltando. Tentando sair da corre. Tentando sair da corre. Tentando sair da corre. A gente vai ter sua pesca. Não conhece os seus mais baixos. O meu rapido fica... A cara faz o que quer. Vamos matar a alho de que? Junk? Pariu. O que o Junk deve estar achando que está chegando pra caralho? Pinto louco. Caralho, eu matei pra caralho. Vamos fazer Orisa e Hogman. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obviamente. Não falo que é high ground não. Fora vai jogar o Junk. Beleza. Estão de trás. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?